Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e você está aqui no Rede Rafas. Semana passada, a Globo surpreendeu os noveleiros com a escolha da próxima novela que vai ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Trata-se de belíssima. A ideia dessa publicidade foi minha. Eu assumo toda a responsabilidade. Muita gente gostou, mas a maioria não gostou. E é sobre isso que a gente vai falar agora, após a vinheta. Então, não saia daí. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, como eu disse anteriormente, Belíssima é a próxima reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Ela tem previsão para estrear em junho, sub-chuquinho do Celebridade. E, também, como eu disse anteriormente, muita gente não gostou. Sim, surpreendeu todo mundo essa escolha, principalmente a mim, por quê? Belíssima, embora tenha sido um grande sucesso na sua primeira exibição, lá em 2005, 2006, ela não é uma novela memorável. Ela acabou sendo aquela esquecida no churrasco, ou aquela que ninguém dá importância na fila do pão. Querida, quem é você na fila do pão? A não ser pela memorável Bia Falcão, que é a grande vilã da novela, que, também, só é lembrada pelo seu nome. A pobreza pega, pega, pega como sarna, pega como um vírus. Entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração, eu prendo o meu ar sem querer. Sem querer. Não toco em nada, para não me contagiar. E os biscoitinhos, tem os biscoitinhos daquela pobre diabo daquela empregada. São letais, letais, resistentes a qualquer antídoto. Eu não sei como eu não morri. Agora, o principal motivo dessa escolha de Belíssima não ter agradado o público, ter deixado muita gente com o pé atrás, é de que celebridade está sendo exibida no Vale a Pena Ver de Novo, porém, não alavancou na audiência. Todo mundo achava que ia ser um fenômeno na audiência. É um tremendo novelão aí, que parou o Brasil, que com certeza promete parar o Brasil de novo, e ser um grande sucesso pela segunda vez. Porém, não é o que está acontecendo. Fui tombado. Celebridade está aí, marcando índices pifos aí, média de 12, 13 pontos. Cheias de charme, Senhora do Destino, marcaram respectivamente média de 17 e 18 pontos. Aí chega a celebridade e derruba para 10, para 9, para 12, para 13. Então, assim, a Globo se viu louca. E o que ela está fazendo agora? Está picotando todos os capítulos de celebridade, exibindo 3, 4 capítulos em um. Coisa que ela deveria ter feito lá no início da novela, quando no início não acontecia absolutamente quase nada. Porque celebridade é uma novela que demora cerca de 60 a 80 capítulos para a história começar de fato, que, no caso, é a vingança da Laura. Hoje em dia, a novela está muito mais assistível. Tipo, a cada bloco é uma série de acontecimentos, porque a Globo está limando tudo o que não é necessário na novela, tudo o que não tem importância para a trama principal. Isso está deixando a novela divina. Mas o fato é que, mesmo com os cortes, os índices de audiência de celebridade ainda não alavancaram. E todo mundo pensou, bom, se celebridade não deu boa no Vale a Pena Verde Novo, então, para recuperar, vai vir aí uma novela de peso, uma novela de forte apelo popular, uma novela que seja solar, né, entre aspas, que combine com a faixa vespertina. Muita gente estava apostando em fina estampa. Embora seja uma novela das oito, foi uma novela leve, despretensiosa, não foi uma novela pesada. O roteiro, embora a trama seja meio bobinha, seja meio mastigadinha, é uma trama que chama atenção e que combina muito com a cara das tardes. Assim como fina estampa, também muita gente estava especulando várias opções aí, como Páginas da Vida, Avenida Brasil, que, embora seja uma novela meio pesadinha, tem forte apelo popular, Titi Titi, que já era para ter voltado, mas a Globo desistiu por causa dos bang lá da Xuxa, que não queriam reproduzir e lariei a participação da Xuxa. Enfim, tinha várias opções. E a Globo optou por aquela que ninguém imaginava. Belíssima. Linda mais que demais Você é linda assim E sobre Belíssima, ela não é uma novela popular, ela não tem apelo popular, ela não é uma novela lembrada, por isso que eu fiquei surpreso e confesso que eu gostei de ser surpreendido, vou assistir alguns capítulos da novela, porém a novela não é tão agradável assim, ela é uma trama tipo celebridade, só que bem mais lenta, demora demais para acontecer e os mistérios são muito nas entrelinhas, é uma novela que você tem que prestar muita atenção para entender todos os mistérios, todas as chaves. Enfim, assim como eu, muitas pessoas aí espalhadas pelos grupos de Facebook, Instagram, falando de novela, estão com o pé atrás e duvidam muito que Belíssima tenha o potencial que a Globo quer, que é de elevar os índices de audiência do horário. Não fica assim, quem sabe essa confusão toda reverte em nosso favor? Mas é esperar para ver. Do mesmo jeito que muita gente apostou alto em celebridade, acreditou que ela fosse manter ou até elevar os índices de audiência e está aí quebrando a cara, sendo tombado, porque a novela está flopando lindamente, não vale a pena ver de novo, muita gente, inclusive eu, também pode quebrar a cara quando a Globo está trazendo uma novela que eu particularmente nunca vi ninguém pedir reprise, nunca vi ninguém mencionar com tanta nostalgia, com tanto fervor, igual falam de Senhora do Destino, igual falam de tantas outras novelas aí e pedem a reprise, não vale a pena ver de novo. Então a Globo trouxe várias novelas aí que o público vivia pedindo, trouxe Profeta, trouxe Cobras e Lagartos, trouxe Celebridade e todas floparam, não vale a pena ver de novo. Então a Chagolou pensou assim, bom, então se o público está pedindo, a gente traz, ninguém assiste, então vamos trazer uma novela aí que pouca gente pede, pouca gente se lembra. E trouxe Belíssima. Então, é aquela coisa, é aguardar para ver. Do mesmo jeito que ela pode continuar flopando, não vale a pena ver de novo, assim como Celebridade, Belíssima pode se tornar um sucesso na faixa de reprises, pode surpreender muita gente aí. Aí resta saber se o público vai querer ver essa novela de novo, ou, sei lá, fazer compras no shopping, sair, tomar sorvete, igual está fazendo com Celebridade, está aí ignorando, por mais que seja um novela. E se você gostou da escolha de Belíssima para o Vale a Pena Ver de Novo, comente aqui embaixo no nosso vídeo. Ou se você não gostou também, pode comentar e deixar aí a sua opinião para a gente dialogar aí sobre essa escolha. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades do nosso canal, e dê aquele like maroto para o nosso canal crescer e a gente continuar fazendo bons conteúdos para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.